Vícios de linguagem. Conhece alguém que quando vai falar em público, né, 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 o tempo inteiro? Tá, tá, tá. O tempo inteiro? Conhece? Já deixa aqui pra mim nos comentários, eu conheço. Eu vou te contar algo aqui, ó, bem baixinho, tá? Eu tinha vício de linguagem, quer saber qual era? Vou contar pra você daqui a pouquinho. Vem comigo que a dica UAU de hoje vai super te ajudar. Quando você estiver falando em público, conversando com as pessoas e, em especial, quando você quiser gerar um impacto positivo aí da sua imagem. Vem comigo! UAU! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje com o tema Falar em Público, vícios de linguagem. Como se livrar disso daqui? Primeiro passo, você precisa identificar qual é o vício de linguagem que você tem. Alguns vícios são gritantes. Quando a pessoa vai contar alguma coisa, ela coloca, por exemplo, um monte de Né. Outro dia, né, eu fui entregar um projeto novo pra uma empresa e quando a pessoa chegou, né, meu coração disparou. Nossa, né, eu fiquei tão nervosa na hora. Só nisso daqui eu já disse três, né. Atrapalha a sua comunicação com um amigo, com sua família, no ambiente corporativo. Quando você for fechar um negócio, gravando o vídeo então é péssimo. Apesar que gravando o vídeo a gente corta os erros e aí continua mesmo assim. Agora, não dá pra no dia a dia você ter um vício de linguagem... Gritante! Eu ia dizer tosco. Tosco é feio, né. Acabei de usar Né, mas um Né só pode. Você percebeu que eu acabei de usar um Né? O Né é um vício de linguagem de checagem. Quando eu disse, isso é muito tosco, né. Você usar um Né ou outro, um Tá ou outro, ok. De vez em quando tudo bem. O problema é quando essas palavras repetidas vezes começam a atrapalhar o seu vocabulário. Segundo ponto, você precisa identificar se o seu vício não é um vício disfarçado. Exemplo. Quando uma pessoa vai falar em público e ela vai falar sobre três temas. Vamos supor que ela vai falar sobre... Vou pegar um tema meu, ok? Assunto central, aliás, introdução, assunto central e conclusão. Toda vez que ela vai abrir um tema novo, ela abre com um vício de linguagem, que é... Bom. Exemplo. Bom, o primeiro aspecto que eu vou falar pra você é sobre a introdução da sua apresentação. Bom, a introdução é uma parte muito importante. Bom, o segundo aspecto que eu vou falar pra você agora é... Não, 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 não. Bom, toda vez que você vai abrir uma frase, um capítulo novo da sua apresentação, não precisa, é vício de linguagem, joga fora. Terceiro aspecto. Você já identificou qual é o seu vício, se é um vício gritante ou é um vício camuflado, você precisa o quê? Se livrar dele. O que você vai fazer no lugar de dizer o né, o tá ou o bom? Primeiro, você pode ampliar o seu vocabulário. Então, toda vez que você vai abrir um novo tema, você não precisa falar bom. Você pode dizer, outro fator importante, agora eu quero destacar, ou seja, você amplia o seu vocabulário. Ou simplesmente você... Respira no lugar. Em especial, respira corretamente. Puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Porque quando você inspira, não dá pra você falar ao mesmo tempo. Vamos fazer um teste? Você vai inspirar pelo nariz e falar né ao mesmo tempo. Vamos lá? Vou fazer junto com você. Eu desci aizinho. Né. Não dá. Não dá. Você conseguiu? Eu não consegui. Conseguiu? Deixa aqui pra mim nos comentários. Não conseguiu? Deixa aqui pra mim nos comentários também. E já deixa o seu like nesse vídeo, se você gosta de conteúdo pro seu desenvolvimento. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falei também sobre vícios de linguagem, inclusive vídeos bem antigos aqui no canal. Se for sua primeira vez, inscreva-se. Clica no sininho pra ser notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Aqui, minha gente, tem mais de 500 vídeos pra ajudar aí no seu desenvolvimento. Em especial, quando você estiver falando em público. Então vamos relembrar. Passo número 1. Identifica. Passo número 2. Identifica se não é um vício camuflado. Passo número 3. Ou amplia o seu vocabulário ou troca pela respiração. Combinado? Pega essas dicas, entra em ação e faça acontecer agora. Porque quando você for falar em público, você tem uma chance de gerar um impacto. E quer saber? Impacto você vai gerar. Agora, se vai ser positivo ou negativo, depende da sua forma de se comunicar. E se você ainda não fez o download do meu ebook, do meu livro digital gratuito, na descrição aqui eu vou deixar o link pra você fazer. Se por acaso você clicar e der que o conteúdo não tá mais disponível, é porque o ebook foi retirado do ar gratuitamente. Então, não deixa pra depois. Clica agora pra você ter acesso a esse conteúdo e se desenvolver ainda mais na sua oratória. Na sua habilidade de conversar com as pessoas. Em especial, quando você estiver ali, ó. Sendo o foco. O centro das atenções. Porque falar em público é exatamente isso. Beijos. Fique com Deus. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.